E é claro que eu não poderia estar aqui também pra me colocar à disposição Tô aqui pra me colocar à disposição da certificação quilombola Tô aqui com a minha entrada Pra ver a cidade Pra aumentar algumas certificações Da nossa querida Caxias Contem comigo que o meu mandado está à disposição Tô de portas abertas com o meu gabinete Pra ouvir vocês, pra buscar, pra pegar todas as informações E pra correr atrás dessas tão importantes certificações Pra vocês, algo que me parece Nós só temos quatro Sete Sete, né? Um meio a quantos? Sete Ah, precisamos avançar muito, né gente? Mas agora a gente vai avançar Porque eu tô aqui pra trabalhar Força de vontade, coragem E a minha ação é muito alta E essa parte da minha entrada Com o município, com o povo quilombola Veio realmente pra Pra engrandecer esse povo trabalhador De tantas lutas durante a nossa história Que fez história e continua fazendo Dentro do nosso país Principalmente O seu povo que nunca desistiu Mas que nós precisamos, como diz Muito bem, disse Ana Lúcia De abraçar realmente a nossa origem De conhecer a nossa cultura E de nos orgulhar da nossa história Eu tenho muito orgulho E de nos orgulhar da nossa história E aí E aí